Cê tá achando que eu sou chiqueque, mas chega agora e depois esquece Tu não me merece, mas o jogo virou Tô reventendo a situação, quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração, vai! Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, chama! Canal Galera do Frago Hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar, chama papai, vai! Os amigos da Malação gravaram tudo! Cê tá achando que eu sou chiqueque, mas chega agora e depois esquece Tu não me merece, mas o jogo virou Tô reventendo a situação, quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração, baixinho, vai! Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar Agora vai, vô! Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar